Olá pessoal, sem muito o que falar aí, quem gostar compartilhe aí, vai falando para os amigos aí. Fazer essa aqui, se inscreve no canal aí, dê um joinha aí ó, só para ajudar mesmo, ajudar a divulgar aí quem gostar. E quem não gostar também, se quiser compartilhar aí, curtir também, tá bem? Então vamos lá. Se está triste e magoado, sem saber o que fazer, confia em Jesus Cristo, Ele cuida de você Se está cansado Já não para mais em pé Mas existe o Senhor É Jesus de Nazaré Ele é onisciente Ele é o caminho Você não está sozinho Ele é o amor Acaba o seu coração Ele estende sua mão E vai ajudar você É só acreditar Ele vai te ajudar Ele ama você Deixa ele Deixa ele agir Deixa ele agir É só permitir E obedecer Ele é o caminho Ele é o caminho Ele é o amor Ele é o amor Ele é o amor Ele é o amor E fra sets Ele é o amor Ele é o amor Ele é o caminho, você não está sozinho, ele é o amor Abra o seu coração, ele estende sua mão e vai ajudar vocês É só acreditar, ele vai te ajudar, ele ama você Deixa ele agir, é só permitir e obedecer Ele é o caminho, Jesus, ele é o amor Ele é o caminho, Jesus, ele é o amor Jesus, ele é o amor Jesus, ele é o amor Amém? Gostou? Dá um joinha aí Se inscreva no canal aí, ok? Amém?